É um cabrito Eu tô ganhando o nome Olha lá ele Eu quero saber quem trata dele Olha a corda Gorda, né? Muito bem cuidado, né? Direitinho, limpinho Vai ter que ser assim, um bicho bem tratadinho, né? Olha lá Grande, né? É um gatão Tem a piscina dele Olha ele Estou indo fotografar a amarela Olha o eleão Tem uma vermelha lá Ele fica fazendo show dele Olha, vai pular agora O rabo dele é como se fosse uma mãozinha Exibido Olha só Tempo todo fazendo arte, né? Muito fofo Falei, menino Com macaquinho Parece o mãe de uma onda Olha, vai Queria ver eles na rede E é bonito E é bonito eles, né? Não tem cara feia, não É só um bicho Você não gosta dos outros Macaquinho Não, o outro é mais apintado Mas você vai escolher Se eu comer aqui embaixo Não, eu também tenho que fazer xixi E buraco Olha ele pulando bem Olha, meu amor É o mal fácil, né, filhão? É, quem sabe Olha o outro lá Ele tá com preguiça de se levantar Ele tá puxando o rabo Deixa ele andar E o outro lá não Pô, papai Padauzinho É muito bem tratado Muito foda E essa aqui É a siriema da perna preta Essa é da perna vermelha Pô, gelado Gente, sai dos pagos gelados, meu filho Você vai se molhar Olha o tamanho, Igor Fala aí, Igor Ai, que lindo Fofo Olha o tamanho disso Que fofo Será que se a gente cair ali, ele morde? Morde, Igor Ele mata, né? Que isso é carnívoro Eles tentam processar essa pessoa cair Gente, ele tá nadando, Igor Uma delícia, eu uso a lágrima, ele é muito gostoso A gente tá rodando, depois a gente vai não sei onde Eu queria ir, se ontem eu dava cabeça cansada, fui pro quarto Mas aí, consegui consertar o... Ele inalando o meu porco, Igor Não dá gripe, não? Olha lá É da Argentina, bicho Tá comendo um tronco Esse aqui é de cupim Esse aqui é da Argentina, né? Bonito, né? Grande, né? Tá comendo cupim, ó Olha só Uma unha dele, né? Um abraço Gente, é imenso, né? Olha o rabão Eu tenho dois Corra Olha Olha aí Gente Gente Tá vendo a altura, Igor? Elas brigam com a cabeça, assim Bate com a cabeça na outra Ela pra comer, ela abre a perna Foda Foda Que ele foja Esse é cachorro que o nego Anda com ele na rua, lá Não quer ser filmada Senhora ebu Senhora ebu Ela pisa na lama Sinistro Aqui, Igor Torre Obrigado.